Nossa senhora, cacete, olha lá, pulando Fala aí, Malahawers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo meu E dessa vez, pessoal, trazendo aqui de volta para vocês Ixi, tá uma barulheira dos infernos de fora Mais um vídeo de GTA San Andreas E bom, pessoal, no vídeo de hoje eu não sei o que a gente tem que fazer Mas bora ver E vamos ver Eu já perquei tab Eita, pega Cara, eu não sei o que eu tenho que fazer Eu vou aqui, por causa que tá uma barquinha vermelha E vamos ver o que que vai dar E... Ei, você tem que manter real, mano Não tem ninguém quebra-se de uma barra de isso Eu não sei Tudo que faz é vender a barra de tudo Eu vou te dar uma barra de tudo Eu vou te dar uma barra de tudo Eu vou te dar uma barra de tudo Eu não sei o que eu tenho? O que é? 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 Eu vou te dar uma barra de tudo Estou bem merda Eu vou te dar uma barra de tudo Oh, a Barra de tudo Ah, uma barra de tudo Ah, o que é? Estou bem Eu te dar uma barra de tudo Eu também Eu já te dou tempo Tudo bem Eu Eu sei Você tenta pegar A barra de gente se tiver um barulho de fundo aí dos infernos é o meu periqueto australiano que tá na barulheira que Deus me dê tá eu tive que desativar o rádio por causa que eu tomei de copyright no vídeo passado por causa daquela musiquinha chata dos infernos então eu desativei o rádio e eu não sei onde que eu tenho que ir tá ali o quadradinho amarelo bom vamos até lá então né vamos ver eu vou ter que virar nessa rua é eita pega eita pega meu Deus não posso cacetear o policial não Ufa cara se eu cacetei aquele policial ele sai correndo atrás de mim eu tô mega ferrado ok cara tão nossa senhora que burro cara que bosta bom eu tô gravando a tarde se tiver uma barulheira de bicho aí gritando é o nosso periquito australiano quem não sabe bom eu vou ter que ir aqui certo ok para para e bom eu vou ter que ir aqui ok Espera, segura, cara! O que aconteceu com a vida, cara? A única coisa que importa é a vida, homi. Mas você nunca vai entender o que é isso que é isso, homi. Sabe o que? Fique a foda aqui, gente, e o cara do seu lado. Big Bear, come check this fool. Ei, Bear? Big Bear, é você? Ei, você ainda é da vida, homi, ou o que? Não, a única coisa que Bear give a foda de fumar e manter minha casa clean. Não é isso, Big Bear? Hell, yeah. Hell, yeah, o que? Hell, yeah, senhor! Let's go make that motherfuckin' toilet spa. Oh, man. Spirit, come on! Everyone likes to party sometimes, CJ. I see you around here. Stay the fuck from around here, punk. Ei, nigga, fuck you. Damn. She's fucking up. I see what you mean now, man. A quack can do that to Big Bear? They're running into a race lane. That bitch motherfucker ain't got a chance. Damn, dope things and drug addicts everywhere in the city. It's we all. Like us up to us, dude. Let's just cruise here here by the somebody else. Let's go. 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 Oh, my God. Let's go. logo essa porta, misericórdia, tá, eu tenho aqui, não sei na onde, exatamente, eu não posso bater naquele policial de moto, se eu bater, ele vai, sai correndo atrás de mim, e eu vou tá literalmente ferrado, ainda bem que eu não bati nele, tá, eu tenho que ir, aonde que é, misericórdia, tá, aonde que é que eu tenho aqui, ah, já tô vendo aqui, uma setinha, caramba, doido, vai ser o jeito, cadê o, cadê o outro ali, ah, ele veio vindo, ué, aonde que a gente vai, tá, deixa eu pular aqui, e dar umas cacetadas nele, ok, cara, ferrou, nossa, bugou agora o bonito, tá parecendo aqueles bêbados fazendo disparar na rua, esponca, 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 nossa, esponca, cacete, você não vai me bater com esse seu taco, isso, pronto, já era, caramba, cadê a gente que passa esse jogo, fica melhor, qual que é, é G, tá, bora, 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 deixa eu catar esse taco aqui, ele vai ser útil, ok, vambora, 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 espera que eu não vai precisar ir de carro, eita, acho que não, né, ou talvez sim, entra, cara, cadê ele, não vai vir, tô te esperando, vem, isso, o nosso trânsito ficou literalmente bugado, ui, aquele carro ali tá caceteado, caramba, sai da frente, que eu tô passando, vamo, 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 ok, a tiazinha até lhe deu meia volta, vamo tropeu, e esse cara aqui também, pronto, nossa senhora, cacete, olha a ambulância, velho, olha aquilo, cara, GTA San Andreas, melhor jogo, cara! Adorei essa. Essa foi demais. Vamos ter que ir aqui. Cara, gravar a tarde é muito melhor. Ai, é aqui, é aqui, é aqui. Caramba. Pronto. Sai de dentro desse carro. Olha essa porta aberta, mano. Ok, cara, tá meio lagadinho. Mano, nada demais. Cruzes! Cara, eu vou colocar censura naquilo ali. Caramba. Nossa, eu tô mega ninja. Não, não vai me bater. Foge, foge. Caramba. Beleza, deixa eu cortar mais esse taco aqui. Bom, vou dar uma estafa nesse aqui também. Pra ele não sobreviver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Tem algo interessante? Não, tem essa tiazinha aqui, tadinha. Mas não tem culpa. Calma, ele vai bater nela? Não, bateu não. Tá, agora voltar pra casa do suíte. Vou bater a disposição também. Mentira, nem dá pra bater. Tá, vambora. Vambora. Entra. Entra logo. Deixa eu ver. É isso mesmo? É isso mesmo? Caramba. Caramba. Agora vamos dar meia volta. Come? Agora vamos lá naquele outro quadradinho amarelo que tem. E eu acho que é a casa do suíte. Eu acho que não. Mas deve ser. E a gente já tá chegando. É, é sim. Vamos pro... Não deu. Ai, caramba. Apropelo e acerta tudo. E... Pronto. Mais uma missão concluída. E bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like favorito do vídeo. Se gostaram de verdade, esse povo aqui, eu vou dar uns tapas neles. Não tô gostando da ideia deles aqui na minha porta da minha casa, não. Tá, vamos dar uns tapas neles. Não gostei nem um pouco desses caras aqui. Bate, bate. Bate. Fugiram. Que droga. Tá, mas... Ali tem um outro. Vou dar uns tapas neles aqui. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like favorito do vídeo. Se gostaram de verdade, compartilhem suas redes sociais. Compartilhem com os amigos, com a família. Todos que vocês tiverem contato. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço a todos. E falou, Malahowers. Fui.